TÍTULO III PRODUTOS E SUBSTÂNCIAS DE INTERÊSSE À SAÚDE CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 37 Entende-se por produtos e substâncias de interesse à saúde os alimentos, águas minerais e de fontes, bebidas, aditivos, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes, domissanitários, inseticidas, raticidas, agrotóxicos, materiais de revestimento e embalagens ou outros produtos que possam trazer riscos à saúde. Artigo 38 Compete à autoridade sanitária, a avaliação e controle do risco, normatização, fiscalização e controle das condições sanitárias e técnicas da importação, exportação, a extração, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, dispensação e esterilização, embalagem e reembalagem, aplicação, comercialização e uso, referentes aos produtos e substâncias de interesse à saúde. Parágrafo único. A fiscalização de que trata este artigo se estende à propaganda e à publicidade dos produtos e substâncias de interesse à saúde. Artigo 39 As empresas relacionadas aos produtos e substâncias de interesse à saúde, serão responsáveis pela manutenção dos padrões de identidade, qualidade e segurança, definidos a partir de normas técnicas aprovadas pelo órgão competente, bem como pelo cumprimento das normas de boas práticas de fabricação e prestação de serviços. § 1º As empresas mencionadas no caput deste artigo, sempre que solicitado pela autoridade sanitária, deverão apresentar o fluxograma de produção e as normas de boas práticas de fabricação e prestação de serviços referentes a s atividades desenvolvidas. § 2º Deverá ser assegurado ao trabalhador, o acesso a s normas de boas práticas de fabricação e prestação de serviços. Artigo 40 Os profissionais de saúde, deverão formular suas prescrições de medicamentos com base na denominação genérica dos medicamentos, conforme lista estabelecida pela Direção Estadual do SUS. Parágrafo único. A Direção Estadual do SUS, fará afixar em todos os dispensários de medicamentos, a lista de medicamentos identificados por sua denominação genérica.